bom dia boa tarde boa noite pessoal esse é um vídeo aqui né especial é um vídeo que não é um vídeo comendo né que você espera mas é um vídeo que eu guardei quase um ano já tem quase um ano que eu guardei né que eu achava que não ia dar certo que realmente chegou né depois de meses chegou porém é o que chegou foi aqui ó a carta do acento porém pessoal é hoje não depende mais dela né chegou com atraso quase um ano para chegar né então graças a deus aí é a nordestina nordestina ela trabalha na área de assessoria né ela também é assessora de canal quem tem canal aí qualquer dúvida de canal quiser alguém para gerenciar canal e etc eu vou tá botando no link dela aí e quiser ir lá não estragando dela também é nordestina né então ela me ajudou porque senão não tava recebendo né para quem não sabe eu já percebo de outro achar que em cinco meses que eu mandei o canal né mais ou menos isso se não fosse por ela eu ia ter que ou a partir de hoje que eu ia começar a receber então ia tá perdendo todos o valor que eu já tinha feito nesse dia né então é muito especial né é muito bom mesmo eu peguei a carta tá aqui com o meu nome e tudo o endereço e aí é senão já vou deu a minha lição a lembra do brotão são paulo e aí não é para quem aí espera por essa cartinha aqui ó que já voltou espera é pode passar o tempo que eles vão em três meses para chegar mas se passar tem que esperar né tem que esperar porque realmente chega o tempo pode demorar muito passou os três meses né mas chegou então graças a Deus né vem aqui agradecer vocês aqui ó já abri ela aqui a carta agradecer vocês por continuar no meu canal né por tá aí se inscrevendo né muita gente se inscrevendo agradecer os 10 mil inscritos que eu tenho os 10 mil não vou botar os 10.333 porque daí eu tô agradecendo todo mundo que é inscrito aí e agradecer você também que não é que tá curtindo tá me assistindo aí né pedir para você se inscrever e curtir e comentar também e tô muito feliz né pelo menos hoje ela não vale nada vale porque ela é quando ação né que realmente ela chegou mas hoje eu não preciso mais dela né porque ela a nordestina ela fez todos os requisitos né para eu tá monetizando sem a carta né porém é essa carta que é muito importante né nem todo mundo consegue fazer sem a carta e aí esse vídeo especialmente só para agradecer minha casa chegou agradecer todos vocês né por esse tempo aí no canal por todos vocês que me apoia né sempre tá curtindo meus vídeos muita gente nem assistir o vídeo já vai ou metendo like isso é muito bom né fico muito feliz hoje né hoje aqui nem agora tô com fome mas hoje eu não consigo para mim é muito mais estranho entendeu eu começo a gente tá conversando com vocês eu tava comendo assim tá me interagindo entendeu é hoje eu como com mais de mil pessoas vamos dizer assim hoje almoço começando com mais de mil pessoas mais de mil pessoas me olhando rindo dando opinião sugestão crítica então é novo para mim né ainda é novo mas também me adaptando né e realmente tô gostando muito YouTube me trouxe muita liberdade sabe de expressão quebrou a timidez e hoje né hoje tem vezes que a gente fala bem assim que não a gente não sabe o que você quer mas quando você você acha que tudo assim já vem do vamos supor de não praticar né então se a gente não praticar a gente não vai saber o que realmente você quer né porque eu não praticava YouTube eu nunca imaginaria que eu ia começar a gravar mas hoje para você ver eu me adaptei para você ver porque antes do de eu receber essa casa aqui quando eu achei que tava tudo já é quando eu achei que tava tudo já perdido né quando eu achei que eu não ia receber eu ainda falei bem se eu não fosse receber essa carta eu ia continuar gravando porque eu me acostumei né me acostumei com o público então eu acho que não seria não seria bom da minha parte e também no meu minha saúde mental né chegar e parar sendo que eu já tava gostando a partir do momento que você gosta né tá sendo feliz então você tem que continuar né ou ganhando não ganhando então quero agradecer muito vocês aí quero muito que você fique feliz por mim né que muita hora que a gente tá que eu possa tá conquistando mais coisa nessa plataforma né que um dia essa plaquinha aqui posso pode ser uma placa de sem cá é de um novo período é mas vai chegar né Fé em Deus já tenho 10 por cento né de 100 mil então 10 por cento vírgula 3 então vai chegar né Fé em Deus e que um dia eu vou contratar também eu quero pretendo muito né tem uma condição para estar ajudando as pessoas a gente da onde eu moro até os inscritos mesmo né para quem nunca viu né eu já uma consorteio que eu fiz depois eu fiz um eu ajudei nem lembro a foi eu já fui foi uma moça que tava precisando de nem lembro que foi mas é o que é isso pessoal então sabendo que eu não tô crescendo essa plataforma sozinho né tô crescendo com vocês vocês estão vendo minha evolução desde da minha minha timidez né que quando eu comecei eu era tímido até a minha espontaneabilidade né que hoje eu sou bem mais espontânea cada dia eu tô me soltando mais e que eu seja criativo né no meu vídeo possa tá é que não conteúdo direto para vocês e me focar naquilo que eu quero né hoje eu quero isso aqui ó tá com vocês hoje eu quero ter apoio de vocês eu quero ser reconhecido quero hoje eu tô para entendeu então por isso que hoje eu tô dividindo no meu tempo né para o YouTube meu trabalho muita gente falar você como é que fala chega do trabalho cansado vai gravar mas é que você não focar naquilo que você quer você nunca vai ter vai se alimentar naquilo que você já tem então não vou me limitar cada dia tô crescendo né a plataforma do YouTube assim né quanto você trabalha nela você cresce então só cresce desse jeito né operando nela então é isso pessoal que agradecer muito vocês aí ó vou deixar o joia se inscrever e um beijo muito obrigado e até o próximo vídeo que eu vou comendo fui